Rapaziada, iniciando mais um vídeo de volta a feira de cavalo aqui na cidade de Cachoeirinha Tá aí o movimento, mais uma pegada, nosso trabalho no Youtube Se inscreva, dê o joinha, tamo junto, vem com a gente pesquisar Nesse vídeo vamos trazer os preços do cavalo Mangalaga, alguns cavalos de vaquejada É mais uma pegada do Rei de Amiduim Mandar um abraço a turma da Laboremos, nosso amigo Natan Um abraço aí a Natan, a Germênia, a turma todinha, uma empresa séria No ramo para o ombro do campo, para a máquina de palma, para a forrageira São quase 100 anos de tradição, a gente agradece de coração nosso amigo Natan E toda turma da Laboremos que vem aí, novo projeto do Rei de Amiduim Pequenos detalhes para a gente voltar a pegada da Laboremos Atenção turma, prestador de máquina, indústria, máquina do campo, palma do campo Forrageira entra em contato, balança em geral com a nossa Laboremos Um abraço aí Natan, tamo junto, parceria que vai dar certo de maio Nesse vídeo tamo com um cavalinho, um cavalo? Cavalo de R$ 1.500,00, já prontinho ou bom trabalho? Hein Galego? Bom trabalho aí, olha aí Cavalo de R$ 1.500,00, nessa manhã aqui tá aí o movimento Iniciando mais uma pegada R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 É segundo patrão, bacheiro E esse outro é R$ 2.500,00, né? Vamos girar pra cá Aí ó Esse é R$ 2.500,00, vai com cela e tudo, é? Não, né? Só o cavalo Mas pode negociar com tudo, né? Claro Aí ó Tá aí Tem que vir aqui ou tem telefone, patrão? Tem que vir aqui, né Galego? Tem que vir aqui, ó Tamo junto R$ 1.200,00 Deu uma giradazinha aí pra gente tá aí lá, bem bacana Ó aí, belíssimo animal R$ 1.200,00 é a pedida, seu nome é? Meu padre Zé Alonso Vamos pegar pra lá ver uma éguazinha, né Zé? É uma égua Ô Zé, nesse caso, tem que vir aqui procurar o senhor, né? É, senhor Pra cheirazinho, aquele negócio todo Pra ajeitar Ok, Zé? Ó Obrigado Rapazes, manda um abraço à turma que acredita na audiência do Rei do Amidoim Manda um abraço aí à Brinox Celaria Brinox na cidade de Cachoeirinha Através do nosso amigo Benedito Vendendo acessório pra todo o Brasil Telefone da Brinox se encontra na tela do nosso vídeo Manda um abraço também à JCL Da Casa Construção, tudo em um só lugar Na cidade de Caruaru A gente aproveita Manda um abraço também pro nosso amigo Sérgio Capim Assu, Capim Curumim Com o nosso amigo Sérgio Liga pra ele, o telefone de contato tá na tela do nosso vídeo E também a gente agradece a GF Swing na cidade de Passira A partir de agora, mais uma pegada No YouTube do Rei do Amidoim Se inscreva, deu joinha Tá aí o movimento Nesse feriado de quinta-feira aqui na cidade de Cachoeirinha A gente, teu nome é? Tá Carlos Nossa amigo Carlos Eu quero dar uma giradazinha com ele aí, Carlos Lá, 1.500 Bom pra trabalhar no dia-a-dia Olha aí Belíssimo pra animal Carlão, tem telefone ou tem que vir aqui? Tem que vir e falar com o meu pai de Carlos, né? Dá uma giradazinha pra mostrar ele direitinho O animalzinho que ele tá com Já engualhou Já engualhou, né? Já engualhou o animalzinho pra trabalhar Pra lutar no dia-a-dia Pra recolher os animais, né? Valeu, Carlos Um abraço, tamo junto Tá 2.000 esse primeiro E 2.500 o segundo Aí, ó 2.500 é o branco E esse outro 2.000 Vem pra cá A gente tá iniciando nosso vídeo Nessa manhã na cidade de Cachoeirinha Tá aí o movimento Muito cedo ainda Gente, é uma pegada diferenciada Se inscreva Dê o joinha Siga o nosso trabalho no YouTube Bom dia, né? 1.200, né, Arnaldo? Bom de cela pra trabalhar? Ah, bom de carroça Bom de... Ah, bom de carroça e bom de trabalho Dá uma giradazinha, Arnaldo Pra gente não mostrar direitinho Com eles aí Dá uma girada pro lado lá Aí, ó 1.200 cada, né? 1.200 reais cada um, ó Cavalo em bom de trabalho do dia a dia Nesse caso, Carlos É teu nome, Arnaldo, né? Arnaldo, me diga uma coisa Tem que vir aqui Ou tu tem algum contato de telefone? Rapaz, eu tenho telefone Mas ficou em casa Aí eu sorri de memória Pra gravar o celular Nesse caso Quem quiser vem aqui Procura você, né? Tem venda, tem troca Como é que é o negócio aí? Tem venda, tem troca Troca em moto Troca em galinha Em urreio, em boico Troca em tudo Eita, Arnaldo Velho diferente Valeu, Arnaldo Um abraço pra tu 1.200 contra cada um, né? 1.200 cada um Você vem aqui Fala com o nosso amigo Arnaldo Valeu, minha joia Cavalinho aqui a venda Ó, vem pra cá Bom de passada Pra que ele tá, né? Tu quer quanto nele? 3.000 3.000 Aí, vem pra cá E vem pra cá Cavalinho pro 3.000 Tu quer quanto nela? 3.000 3.000 3.000 também, né? Daqui a pouco vai te contar o telefone Já é engualhada? Já Ó, gente É uma animosina de esteira Teu nome é? É Tales Tem que ligar pro nosso amigo Tales Então essa é 3.000 E a outra também é 3 Pronto Tales, bom dia, né? Satisfação Tá com dois cavalos à venda E me dê uma coisa, Tales Em especial essa Essa de vaquejada, né? É Eu tenho essa égua de esteira aí Engualhada boa Primeira Pra testar Pra pegar e testar Se não se agradar Não leva Ok Me dê uma coisa Quem quiser ligar pra você Pra adquirir Tem venda, tem troca Ou tem só venda? Venda, troca, tem tudo Venda, troca, tudo Agora bora deixar o contato do telefone Quem quiser ligar Qual o contato? É 981 DDD 87 981 39 3881 Falar com Tales Valeu, Tales Aí tu manda foto Manda vídeo, né? Ó, fica aí com as imagens Do animal Animal já engualhado Ele é de direita Ou de esquerda? De esteira De esteira Valeu, minha joia Um abraço pra tu Tamo junto Por dia do nosso amigo Tiago É uma porra, na verdade, né? Bem novinha Tem o quê? Um ano e meio? Um ano e um mês Um ano e um mês Não tem um ano e meio, não Um ano e um mês Linda demais Mistiça de? Mistiça de quarto de milha Dá pra vaquejar Dá pra corrida, né? Gira a mão um pouquinho É o nosso amigo Tiago É o Tiago do seu Marco É pai e filho junto Na parceria Quem quiser comprar Daqui a pouquinho A gente vai deixar o contato do telefone Do nosso amigo Seu Marco Queres quanto, minha joia, nessa? Cinco mil Sem documento, né? Ok Ó, lembrar que troca no risco do chão, né? Ó, e troca numa bezerrada Troca numa, por exemplo Nos carneiro bonito Troca? Troca em tudo O homem é diferente É... Bem arrumada ela por aqui A gente agradece aí o valor Cinco mil reais Nosso amigo Tiago Que é o filho de seu Marco Lindo, lindo animal Tá de parabéns Marco, bom dia, né? Bom dia, gente Tudo bem, seu Marco? Tá tudo bem Como é que tá as coisas? Tá primeiro de luz Só alegria? Só alegria Pensamento positivo? Pensamento positivo Aí é diferente Me diga uma coisa Quem quiser ligar pro senhor Pra comprar Além dessa poutra Qual o contato? 9265-6021 Caruaru, Pernambuco Gente, é 40 anos de tradição Vendendo cavalo nesse Pernambuco Pra Paraíba Pra Rio Grande do Norte Pra toda a região, né? Isso Então a gente recomenda Você quer adquirir um carvalho de vaquejada Carvalho de patrão Carvalho de passeio Entre em contato Com o homem tem carvalho De mil e quinhentos A dez mil Quinze mil Aqui em dia é o seu bolso, né? Tamo junto Repita mais uma vez o contato 9265-6021 Caruaru, Pernambuco Valeu, seu marca Aqui é diferente Tamo junto Como é seu nome? Meu nome é Choba Choba Choba, mas levou Umas coisinhas que o boi tem Moda boi, foi? Isso aí que quando a gente A gente toma muita cachaça Chega embriagado Aí chegando em casa Aí nega, eu acabo não falhado Aí o uso tá Aí quer dizer Não dá no couro O vizinho dá, né? Oxe, mas É assim mesmo É Isso é negócio da vida Nossa, com a sua experiência toda Já levou umas duas gaias Ou três? Rapaz, eu já perdi as contas Já viveu com quantas mulher Um homem desse? Rapaz, eu perdi a conta do homem Ô, véi, diferente Quer dizer, gaias ficou pra um homem, né? Olha, gaias ficou pra nós todos mesmo Eita resenha Valeu, meu culpado Tamo junto Segue na pegada Direto da Feira de Cavalo Nessa manhã Aqui na cidade de Cachoeirinha, Pernambuco Se inscreva, dê o joinha É mais um vídeo do Rei da Amidoinha Outro animal aqui Tá em negócio Então não vamos revelar o valor Porque esse animal está em negócio Vê que é um cavalo bonito E é? É, pedindo seis mil conto Seis mil reais É um cavalo de... Já tá na vaquejada? Não tá ajeitando, né? Tá, tem dois quinhentos Tá preparando aí pra entrar na vaquejada Agora a pegada é essa aqui, ó Olha aí, ó Lindo animal O valor é seis mil reais E já tá já iniciando O doma pra vaquejada Liga aí, ó Tem que vir aqui Aí, ó Seis conto Agora é um animal diferenciado Já foi negociado Acabou de ser negociado aí, ó Aí, ó Já foi Então Vamos pegar uma palavrinha ali Com o rapaz, né? Ó, é fechado Negócio trocado, fechado Batido o maquelo E ponta virada É diferente aí Tamo junto Aí, ó Belíssimo animal Também tem esse aqui por trás, né? Foi feito o rolo Entendeu? Aqui, ó Vamos pegar a palavrinha Com o novo proprietário, né? Tá aqui, ó Tamo com o nosso amigo Márcio Que acabou de trocar Esse cavalo Como é essa linha de cor aí? É o Amarelinho ali Amarelinho por esse bonitão Aqui na vaquejada Que tá iniciando, né? Ô, ô Márcio, bom dia, né? Bom dia É... Ficou satisfeito? Graças a Deus, né? Foi um animalzinho aqui Que dá pra o caba Se divertir, né? Pra ver se o caba ajeita, né? Ó, é essa Nesse caso Tu vai dar uma ajeitada nele Pra depois iniciar na vaquejada Ou pega de boi, né? Tá pra pega de boi Se Deus quiser Que aquele lá é na pega de boi Eu vou botar esse outro pra pega de boi Ele vai pra onde esse animal? São Betuna Pra São Betuna Ok, a gente agradece a você Boa sorte, viu? Um abraço Tamo junto Valeu, minha joia Rapaziada A gente agradece aí Mais um vídeo De volta à cidade de Cachoeirinha Um abraço pra todo mundo Até a próxima semana Se Deus quiser De volta à Feira de Cavalo Um abraço pra todo mundo Tamo junto